Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar jogando retenção 2 aqui nesse vídeo, que é o novo modo que foi adicionado hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 4. É dia 4, não é dia 7, é dia 4. E desculpem se eu jogar mal, hein, que eu tô um pouco desatento, ou mal acordei e já gravei esse vídeo, hein. E era isso, galera, fui indo até com a partida top, dei boiá e fui o melhor da partida, então, sem inovação, bora pro vídeo. Ai, um detalhe, eu vou mostrar que eu peguei a calça angelical no novo eventíssimo, que é só por 3 dias. Toruru. It's just a matter of time. Hey, I heard y'all want that ignorant shit. I put that bitch from the back. She give me necklace and wrap. And I got diamonds on me. Ice. Face what you think about. Face what you think about. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?